O programa da comunidade trazendo para você a informação de que daqui a pouquinho a gente vai receber aqui nos nossos estúdios, a gente vai conversar aqui nos nossos estúdios sobre a entrevista que eu fiz com o Willis Souza na semana passada, na última sexta-feira. Você que acompanhou a programação da TV em Tempo viu que a gente já disparou aí esse convite para você que está assistindo o programa da comunidade. Vamos saber como é que está a vida dele hoje, qual foi a repercussão da série Bandidos na TV que hoje está sendo, está passando ali na Netflix, que é uma plataforma de conteúdo de vídeos digitais para você que está do outro lado entender Netflix, não precisa explicar muito, mas todo mundo sabe o que é Netflix. E a série Bandidos na TV hoje é a sétima mais vista na Inglaterra, foi produzida por dois produtores britânicos e a gente vai acompanhar como é que está a vida do Willis Souza, do Willis Souza hoje. Ele que a época de todo o acontecido, ele que a época de todo o acontecido tinha só 14 anos. Você acompanha aí algumas imagens do trecho da série, de tudo que foi vinculado e feito e dividido aí na série Bandidos na TV em sete episódios. A gente conversou com ele, aquela que você viu agora há pouco era a tia do Willis Souza, a tia do Willis Souza, irmã do Willis Souza. E a gente vai trazer para você como é que está a repercussão disso na vida do Willis, como é que está a vida dele hoje. Ele era um adolescente na época, passou por um turbilhão, por um sofrimento danado, mas conseguiu se recuperar e está bem. A gente vai conversar sobre tudo isso com ele hoje. Fiquem ligados no programa da comunidade. A gente vai ao vivo agora? Vamos ao vivo agora com a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, com a repórter Gabriela Moreno, porque na manhã de hoje, na manhã desta segunda-feira, a Operação Pedestal desarticulou uma organização criminosa especialista em desmanche ilegal de veículos, e veículos com restrição jurídica, além da venda de peças ilícitas. A gente vai falar com ela agora ao vivo. Oi, Gabriela, bom dia. Oi, Márcia. Pois é, estamos aqui na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, onde a polícia vai apresentar a Operação Pedestal, que resultou em sete mandados de busca e apreensão. O objetivo dessa operação é desarticular o desmanche ilegal de veículos com restrição jurídica, alienados a instituições bancárias, roubados ou furtados, além da venda ilícita das peças desses veículos. A gente vê, neste momento, alguns veículos aqui, já, e muitos deles estão com sinais de desmanche, que eram utilizados aí, realmente, para esta prática. A gente vai acompanhar daqui a pouco a coletiva de imprensa, que começa já já, e mais detalhes a gente volta aí com você. O carro já saiu para choque traseiro, né? Você está vendo ali o carro já com algumas peças faltando, e a polícia, mais uma vez, desarticulou essa organização criminosa. Daqui a pouquinho a Gabriela Moreno vai trazer números para a gente. Vai trazer quantas pessoas foram presas, quantos carros foram apreendidos, quem são os envolvidos nessa organização criminosa, se as investigações vão continuar e se outras pessoas também serão presas. É muito importante a gente ter cuidado, ter essa cautela na hora de comprar qualquer tipo de peça, na hora de botar o carro para consertar em oficinas. Tem que botar o carro para consertar em oficinas de confiança, que você vai ter certeza que no seu veículo não vai ser colocada nenhuma peça, objeto de furto, objeto de roubo, é importante saber isso. Ninguém pode colaborar de forma alguma com o crime, porque senão vira um círculo vicioso, é um círculo que nunca se acaba. É um círculo que nunca se acaba. A pessoa vai achando que está dando uma de esperta. Estava hoje conversando com o Heinz sobre isso. Esperto todo mundo pode ser. O problema é você fazer ilegalidade, fazer contrabando, enganar as pessoas e se chamar de esperto. Isso não é esperteza, isso é burrice. Ser esperto é ser uma pessoa inteligente, achar uma solução rápida para os problemas, entender onde é que está a solução, enxergar os problemas, as soluções para esses problemas onde ninguém mais enxerga. Isso é ser esperto. Enganar as pessoas, roubar e achar que está se dando bem é enganação, é crime. Isso é ser criminoso. Não é ser esperto. Daqui a pouco a gente volta com a Gabriela Moreno. Vamos trazer, infelizmente, acidente de trânsito. O Jander Nilsson, de 38 anos, morreu no início da noite de domingo em um acidente na Max Teixeira. Ele avançou o sinal vermelho e bateu com o carro que vinha no lado oposto da via. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Meixa Piama. O acidente foi na noite deste domingo na Avenida Max Teixeira, no bairro de Flores, na zona norte de Manaus. A vítima, identificada como Jander Nilsson de Souza, de 38 anos, morreu depois de bater em um veículo ali no local. Segundo a polícia, que esteve presente no momento do acidente, o Jander Nilsson vinha em alta velocidade e acabou avançando o sinal vermelho quando bateu nesse veículo. O motorista não fugiu do local e informou aos policiais a imprudência da vítima. Os policiais da 12ª SICOM realizaram todos os procedimentos. O motorista foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e prestar esclarecimentos sobre a morte do Jander Nilsson. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama. São 11 horas e 8 minutos. Todos você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, deixa eu só esclarecer uma coisa para você que tem do outro lado. Nesses casos aqui, quando tem um motorista envolvido com crimes, envolvido com acidentes e ele precisa ficar no local do acidente, depois vai prestar depoimentos lá na delegacia. A delegacia precisa investigar exatamente onde está a responsabilidade. Mesmo em casos de legítima defesa, quando alguém mata uma outra pessoa, quando a vida dessa pessoa que matou, que atirou e matou, vamos dar um exemplo, estava em perigo, essa pessoa ainda assim precisa ir a julgamento. E lá no julgamento, com as provas levadas aos autos, vai ficar provado que ele agiu em legítima defesa e ele não vai ser condenado a nada. Nesses casos de acidente de trânsito também, ele vai ser provado lá que o outro motorista avançou o sinal vermelho e que a culpa foi só dele. Mas ainda assim, o motorista do outro veículo precisa passar pelo procedimento para poder ficar comprovado que ele não teve nenhuma responsabilidade. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer ainda nessa edição uma entrevista exclusiva com o Willis Souza. Nós noticiamos para você durante todo o fim de semana aqui na programação da TV em Tempo, vamos saber como é que está o rapaz hoje com 25 anos, que a época tinha 14 anos. O pai dele, o Wallace Souza, morreu de complicações por uma doença crônica no fígado em 2010, em julho de 2010 e o Willis fez aniversário em outubro. Como que foi a vida dele depois disso? O que ele enfrentou ainda adolescente no furacão, no olho de um furacão? Como o que aconteceu com os irmãos Wallace e o que aconteceu com o pai dele, o Wallace Souza. Ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, 11 horas e 10 minutos, vamos trazer um caso para você de crime ambiental. A gente não cansa de trazer isso aqui, porque o programa da comunidade é um programa que se preocupa com a pessoa, se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com a Amazônia. E nesse fim de semana foi registrado mais um caso de crime ambiental. Moradores do bairro São José Operário denunciaram o descarte de lixo hospitalar, o que é mais grave ainda do que o descarte de lixos comuns, de lixos domésticos. O lixo hospitalar, ele prolifera doenças, prolifera bactérias perigosíssimas. A nossa equipe foi ao local e vai trazer a reportagem completa com a Bárbara Mitoso. Seringas, agulhas de fístula, sondas e documentos como notas fiscais, boletos e até um livro, com informações pessoais de funcionários de uma empresa local. Tudo isso amanheceu assim, espalhado pela rua próximo à Feira São José, na Zona Leste de Manaus. Esta feirante diz que essa foi a primeira vez que jogam lixo hospitalar, mas constantemente outros tipos de dejetos são descartados aqui. Tinha muita pessoa juntando aqui, tempo de pegar uma contaminação, alguma coisa. De acordo com os moradores, todos os dias um caminhão desce esta rua, a rua 14, no bairro São José Operário 2, e joga todo esse lixo na calçada, a céu aberto. Diariamente isso aqui está cheio de lixo. Inclusive hoje tem até um lixo aí que dá até de assustar, injeção, agulha, coisas aí que Deus o livre, que pode até prejudicar a nossa saúde. Os objetos não foram usados, mas estão com a data de validade vencida. De acordo com a Anvisa, os resíduos hospitalares devem ser descartados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e ações de ruptura, além de estar identificado. O descarte desse tipo de material deve ser feito em valas assépticas e não em aterros comuns e muito menos a céu aberto. 11 horas e 11 minutos. Que crime! É um crime contra a saúde pública, é um crime contra as pessoas, é um crime contra o manauara. Sabe como é que eu digo isso aí? Toda vez que a gente fala de empresas, de grandes empreendimentos, nós estamos no século XXI. É cada vez mais óbvio a responsabilidade com o indivíduo, com o ser humano, com a melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas que convivem com a empresa, com essas empresas ou que convivem consumindo os produtos de determinadas empresas. A gente vai trazer no nosso programa da comunidade como é que funciona essa responsabilidade e o que a gente tem que fazer para poder boicotar essas empresas. Eu vou falar uma coisa sinceramente para vocês. Essas empresas precisam ser boicotadas. Os poderes públicos não podem contratar essas empresas. Os poderes públicos não podem manter essas empresas no rol de prestadoras de serviço quando elas fazem isso com o indivíduo, com o ser humano. Nós não estamos falando só do meio ambiente, nós estamos falando do bem maior de um Estado democrático de direito, que é a vida. Olha isso! Olha esse descarte de seringas, de medicamento vencido. Isso aí tem todo um procedimento legítimo, um procedimento legal que precisa ser tomado para poder preservar não só o meio ambiente, mas para preservar a vida das pessoas. Não é a primeira denúncia que a gente traz para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente já trouxe denúncia de empresas aqui no programa, de empresas que estavam descartando também, igualmente, materiais hospitalares de forma irregular. Essas denúncias que o programa agora, que a TV em tempo, que o nosso jornal em tempo, que os produtos da casa fizeram exaustivamente, foram objeto de várias ações dos órgãos públicos. Nós levamos essa denúncia à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que instaurou procedimentos para investigar a responsabilidade dessas empresas. Nós levamos essas denúncias ao Ministério Público e Estadual, que também instaurou o procedimento. Neste momento, está tendo uma audiência pública na SUFRAMA para avaliar todas as denúncias que nós trouxemos de descarte hospitalar ilegal, arbitrário, irregular, que tem sido feito todos os dias na nossa cidade. A gente não pode compactuar com isso. Qual é a responsabilidade de um veículo de comunicação? Qual é a responsabilidade de uma empresa que trabalha com informação? É levar qualidade de vida. Não é só levar notícia, não. É levar qualidade de vida. É levar responsabilidade da notícia. Você imagina uma criança brincando com uma seringa dessa? Você imagina uma criança levando essa seringa com os amiguinhos ali, brincando com essas seringas? Seringas vencidas? Seringas com alto poder de contaminação? Isso é um absurdo a gente ver isso. A gente não pode se calar. Os órgãos públicos não podem, de forma alguma, ignorar a responsabilidade e a responsabilidade dos gestores dessas empresas. E mais do que nunca, dos contratantes dessas empresas. Essas empresas são corresponsáveis. Quem contrata uma empresa que está cometendo uma ilegalidade, seja com funcionário, seja com meio ambiente, seja com indivíduo, seja com terceiros, é corresponsável. É corresponsável. Quando a gente leva uma denúncia dessa para os órgãos públicos, os órgãos públicos vão demandar não só as empresas que estão cometendo a ilegalidade, estão cometendo crime ambiental. Vão demandar também os contratantes. O contratante precisa ter responsabilidade na hora de chamar uma empresa dessa para prestar o serviço. O contratante precisa ter responsabilidade na hora de questionar para onde foi o seu descarte, para onde você jogou, onde você jogou o seu lixo hospitalar, o seu lixo ambiental, o lixo que você produziu, onde você jogou. Isso tudo tem lei, gente. Eu não estou inventando. É legalidade. Tem legislação ambiental que exige isso. E os órgãos públicos precisam cada vez mais ficar em cima. Nós temos uma zona franca que foi instituída aqui na Amazônia para poder garantir a preservação do meio ambiente. Aqui é o último estado da federação, o último estado da federação que deveria cometer esse tipo de crime. Nós deveríamos dar exemplo ao Brasil inteiro. E não, nós estamos passando vergonha. É isso que me traz isso agora. Nós estamos passando vergonha. Mas ainda bem que os órgãos públicos estão tomando providências, porque o que a gente pode fazer é informar. Pegar no pulso e fazer cumprir a lei não nos cabe. Não nos cabe pegar no pulso e fazer a lei ser cumprida. Cabe aos órgãos que ali estão para isso. Ao Ministério Público, aos órgãos de fiscalização e que trabalham conjuntamente, como o Poder Legislativo, através da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o Poder Executivo e não contratar esse tipo de empresa, espero que esse tipo de empresa não esteja prestando serviço a nenhum hospital público e muito menos privado, que tem todo um know-how de missão, de comprometimento com o cliente, que é o paciente. Vamos entender isso aqui direitinho, viu, minha gente? Vamos mudar de assunto? Programa não é só uma notícia, a gente não está aqui com mensageira da agonia, não, né? Quem é que vem trazendo boa notícia aqui para a gente? Quem é que vem? Ele mesmo, Emerson Santos, que agora adotou o nome de Lasmar, porque ele me adora. Emerson Santos de Lasmar, no Minuto Oferta. Que maravilha! Começando a semana maravilhosamente bem. Eu estou aqui, estou de volta para o meu aconchego. Eu estou diretamente aqui do Baratão da Carne. Isso mesmo! Onde você encontra grandes ofertas e promoções para começar muito bem a sua semana, comprando aquilo que você precisa em um só lugar. E a semana é segunda-feira do Peixe Tambaqui Grande, 7,99 o quilo. Você não tem ideia do que eu estou vendo aqui. Olha o tamanho desses tambaqui aqui, ó. O quilo a partir de 7,99 é tambaqui grande, viu, não é esses pequenininhos aí, não. E mais, nós temos aqui, Matrincham, 9,99. Matrincham, 9,99. Sardinha, está com gelo aí, ó. 14,98. Pirarucu aí, Praguizado, 9,99. Filé de Pirarucu aí, 21,99. E também tem o Pirarucu aí de 14,99. Seu José está aqui te aguardando para você vir fazer todas as suas compras e aproveitar nisso, José. Positivo, pode vir conferir as nossas ofertas do Baratão da Carne hoje, segunda-feira. Segunda-feira do Peixe. Positivo. Então pronto, boas vendas para você. Agora dá uma olhadinha aqui, gente. Olha o tamanho aqui desse supermercado, onde você vai encontrar tudo. Eu falei tudo que você precisa em um só lugar. Agora vem cá, vem comigo. Deixa eu te falar aqui de oferta e promoção. O frango, passarinho, 6,99. O pacote por aí, 9, 10, 12. Aqui, ó, 6,99. E tem mais frango aqui, ó, de 5,69. O quilo do frango que você vai encontrar. Então corre para cá. Hoje é segunda, segunda do Peixe, onde você vai encontrar de tudo para a sua casa, para a sua família. As megas ofertas e promoções. É aniversário do Baratão da Carne. Quem ganha o presente é você. Volto contigo, Márcia. Márcia, essa semana eu estou a 220, viu? 320. Márcia, contigo. 11 horas e 19 minutos. Muito obrigada, Emerson Santos, que traz as notícias lá do Baratão da Carne. Traz uma banda desse tambaqui. Traz uma banda desse tambaqui para a gente, viu? Vamos lá, Mery, acabou de me trazer a informação. Vamos embora chamar de novo a Gabriela Moreno, que está apurando a Operação Pedestal. E o Cícero Túlio está falando nesse momento. Corta para lá. Está sendo utilizado no Condomínio de Lúcio, no Tarumã, para realizar o desmanche de veículos com restrição judicial, veículos alienados. Então, iniciamos as investigações decorrentes desse material que nos foi concedido. Conseguimos, então, identificar a participação de várias pessoas e a ligação dessa quadrilha, inclusive, com outras organizações criminosas, responsáveis pela prática de diversos outros delitos, como tráfico de drogas, roubos a veículos, assaltos a residências, enfim. Então, são tentáculos que existem em diversos ramos criminosos, onde existe a ligação direta do Juninho, que no ano passado, inclusive, conseguiu ficar foragido durante quatro meses, após ter sido expedido contra ele, um mandado de prisão preventiva pela Quarta Vara Criminal. Após ele conseguir revogar essa prisão preventiva no ano passado, ele fez um grande churrasco aqui ao lado da delegacia e passava a desdenhar da atuação da Polícia Civil e do Poder Judiciário, dizendo que ninguém poderia prender ele e que os órgãos de segurança não poderiam adentrar no seu estabelecimento para fazer as fiscalizações. Hoje, então, com apoio aí e numa ação integrada com o NEOT, do DETRAN, conseguimos aí deflagrar essa operação. Entramos em diversos estabelecimentos comerciais com ligação direta com o Sucatão do Carlito, da qual ele é o administrador desse empreendimento e conseguimos encontrar aí nos depósitos desses estabelecimentos diversos veículos com restrição judicial, veículos com alienação fiduciária, configurando aí a prática não só da receptação, como também do estelionato, haja vista que financeiras estão sendo lesadas em razão dos veículos que servem como garantia desses financiamentos estarem sendo desmanchados e também a própria justiça encontra sendo lesada em razão de que existem veículos com restrição judicial que serviriam aí para garantia de processos cíveis e trabalhistas que estão sendo aí desmanchados sem a autorização do DETRAN e sem a respectiva baixa nesse órgão administrativo. Delegado, eu vou te dizer uma coisa, por que que o senhor deflagrou essa operação só no Sucatão do Carlito e os outros sucatões vão ficar ilenos ou o senhor pretende também continuar com essa operação? Na verdade foram três empreendimentos comerciais que foram objeto aí de busca e apreensão, o Sucatão do Carlito, o Sucatão do Júnior e o Sucatão do Alex, todos eles com vínculo aí de relação com o Sucatão do Carlito. Além disso, os depósitos desses estabelecimentos foram objetos também de busca e apreensão, onde conseguimos identificar que veículos alienados estavam sendo objeto de desmanche por parte dessa organização criminosa. Doutor, nós estamos ao vivo no programa agora, essa investigação se iniciou por meio de uma denúncia? O Juninho já é um velho conhecido da Polícia Civil, ele já foi flagranteado em outra oportunidade, em 2011, salvo engano, em razão de receptação e no momento em que ele estava negociando a compra de um veículo roubado. No ano passado ele também foi investigado em razão de diversas práticas criminosas, em especial o estelionato e a receptação. Na oportunidade ele conseguiu ficar foragido durante quatro meses e conseguiu revogar a prisão no Tribunal Superior. Novamente estamos deflagrando essa operação e além dessa operação estamos aí promovendo e pedindo apoio da sociedade que identifiquem aí a localização do Juninho e nos informem, inclusive com uma recompensa no valor de mil reais para as informações que nos levem aí à captura do Juninho. Ofícios foram direcionados à Polícia Federal, aos aeroportos, aos portos e à Polícia Rodoviária Federal para que eles tomem ciência de que o Juninho se encontra foragido e que caso ele seja surpreendido aí trafegando por uma rodovia ou pelos portos ou no aeroporto, que seja noticiada a nossa delegacia para que a gente compre esse mandato de prisão preventivo. As pessoas presas hoje, qual era o envolvimento delas? Todos esses integrantes que foram presos hoje têm relação direta na administração dessa empresa. O Rogério é o cunhado do Juninho e ele opera lá como administrador e gerente. A esposa do Juninho tinha conhecimento, inclusive, durante a realização das buscas na residência em Petrópolis ela encaminhou uma mensagem para o próprio Rogério, determinando que ele escondesse materiais provavelmente de práticas ilícitas a fim de dificultar o trabalho da polícia. Como nós temos um mandado de quebra de dados telemáticos que nos permite aí averiguar todas essas mensagens nos telefones que foram trocados entre eles, essa mensagem servirá aí de base também para indiciamento deles no nosso inquérito policial. Delegado, pode haver participação de pessoas do Poder Judiciário, até mesmo de bancos, já que eles usavam mais esses veículos? Acreditamos que não, mas nenhuma hipótese de estar... Obrigada, Gabriela Moreno, que daqui a pouquinho traz os detalhes dessa operação. Você ouviu aí o delegado falando? O que que acontecia aí? O indivíduo ia lá, comprava um veículo financiado, dava uma entrada muito baixinha o veículo fica com uma restrição jurídica, essa restrição jurídica pode ser de alienação fiduciária ou seja, você não pode vender esse veículo para ninguém até que você quite o que deve com a financeira, que pode ser um banco, pode ser uma seguradora, qualquer coisa do tipo porque aquele veículo é que garante a dívida, é por isso que você não pode vender aquele veículo tem que ficar com você na sua posse. O indivíduo ia, comprava o veículo, usava um suposto crédito e desmanchava o veículo pagava mil reais, pagava a primeira parcela, você pode ficar até três meses sem pagar o veículo depois de três meses, vai um oficial de justiça, pega o teu carro e vai para a restrição jurídica. E tem um outro caso também, a gente também está falando de carros que eram penhorados do Poder Judiciário você viu lá quando ele estava dizendo, para garantir dívida trabalhista, para garantir dívidas cíveis ou seja, você entra com um processo contra o indivíduo, você está acompanhando ainda a coletiva ao vivo lá na DERFV, que é a delegacia de furtos de veículos, de roubos e furtos de veículos você está acompanhando ainda todos os envolvidos nessa investigação na Operação Pedestal então o que acontecia? Aquele carro ficava com restrição jurídica o juiz mandava bloquear aquele carro, penhorar aquele carro para poder ser vendido e pagar um débito cível numa ação de vara de família, numa ação de pensão alimentícia numa ação de juizado especial e o caboclo ia lá e vendia o carro ainda assim aferia a vantagem com o carro que estava com restrição jurídica vendia as peças dele. A gente mais uma vez aqui reitera a responsabilidade daquele que vai consertar o carro em oficinas com suspeitas de procedência você igualmente vai ser responsável por receptação de furto nós temos a delegacia de roubos e furtos e defraudações e delegacia de roubos e furtos de veículos você está acompanhando aí a foto do Juninho que está sendo procurado pela polícia inclusive com uma recompensa de mil reais ele que fez churrasco do lado da delegacia ficou tirando onda com o delegado, com os investigadores com os policiais civis quando a gente vê um comportamento como esse a gente questiona, esse indivíduo tem salvação? esse indivíduo tem que ficar o resto da vida na cadeia ou não tem que ficar? ou pelo menos ali por uns 10 anos para poder ele entender o que é cadeia entender que nós vivemos no Estado Democrático de Direito e que quem manda é o poder público o indivíduo, o pessoal, cada pessoa não comanda o Estado quem comanda o Estado é o poder público está aí, uma série de apreensões que a polícia civil fez apreendeu inclusive dinheiro carros que já estavam em procedimento de desmanche e a foto lá do Juninho porque ele está sendo procurado ele está com um foragito da polícia e nesse momento a polícia civil oferece uma recompensa de mil reais lembrando que você pode denunciar o paradeiro do Juninho pelo 181 não precisa se identificar ótimo, não precisa se identificar e você denuncia o paradeiro do Juninho que é uma pessoa que além de estar sendo procurada pela justiça além de ser um criminoso, quanto mais no roubo e furto de veículos ainda é debochado ainda vai lá e debocha dos policiais civis da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos é pra acabar a responsabilidade, né? daqui a pouco a gente volta com a Bárbara de novo de lá com a Gabriela Moreno de lá ou ela só volta agora às 6h15 do nosso jornal em tempo Meirilândia ela volta de lá ainda? ela ainda vai voltar de lá ao vivo da delegacia de roubos e furtos de veículos, tá? hoje no programa da comunidade você ainda vai ver a entrevista que eu fiz com o Willace Souza filho do ex-deputado morto, o Alassi Souza em 2010 por complicações e doenças crônicas do fígado você vai acompanhar com exclusividade a conversa que eu tive com o Willace Souza que a época que ele estava no olho do furacão na confusão em que o pai dele foi acusado de vários crimes de organizações criminosas infelizmente ainda com envolvimento no tráfico de drogas segundo as autoridades o Willace estava lá no olho do furacão tendo que cuidar do pai que estava moribundo, morrendo e ainda envolvido com toda a família nesse escândalo acompanhando o envolvimento da família nesse escândalo que foi noticiado no Amazonas inteiro a gente vai trazer pra você essa entrevista com exclusividade porque o Willace é um dos principais personagens é um dos principais personagens do Bandidos na TV Bandidos na TV é uma série britânica produzida por dois produtores britânicos e que está sendo veiculada no Netflix o Netflix é uma plataforma que traz vídeos pra você que contrata e paga um valor mensal quem aí ainda não entende aí o que é o Netflix é uma plataforma digital onde ele comporta filmes e séries digitais pra você acompanhar da sua televisão qualquer pessoa pode contratar esse serviço e essa é uma produção exclusiva do Netflix você acompanha inclusive aí o irmão do Willace o Rafael Souza no momento em que ele acompanhava o velório do pai e que ele acabou morrendo por complicações no fígado no Hospital Bandeirantes em São Paulo foi trazido a Manaus pra ser enterrado e pra que a família pudesse se despedir 11 horas e 29 minutos ainda nessa edição do nosso programa da comunidade mas ainda, enquanto a gente não traz a entrevista a gente vai trazer pra você que um deputado estadual aqui do Amazonas está denunciando a cobrança de propina a comerciantes de feiras da Manaus Moderna a comissão gestora da feira se defende e diz que a taxa é legítima e que é prevista na lei orgânica do município o Alex Costa acompanhou tudo isso e traz pra gente na reportagem a extorsão seria praticada pela comissão gestora da feira Manaus Moderna os feirantes seriam intimidados por um policial militar e obrigados a pagar uma propina para permanecer com o box em funcionamento o caso foi denunciado pelo deputado Fausto Júnior o parlamentar afirma ter sido intimidado pela administração durante uma visita à feira na semana passada uma forma muito agressiva, de uma forma muito intimidadora chamou a polícia também lá inclusive tudo isso num momento pacífico eu estava conversando com os feirantes na denúncia recebida pelo deputado Fausto Júnior os feirantes seriam obrigados a pagar uma taxa para permanecer trabalhando no local mas nós viemos até aqui à feira Manaus Moderna para averiguar se de fato existem essas irregularidades Ellington vende legumes e verduras ele paga 25 reais semanais pela banca aí tem um período aí que eles passam a cobrar se no caso eles não pagarem, o proprietário da banca não pagar eles lá com a banca Procuramos a comissão gestora da feira Manaus Moderna nossa equipe foi recebida pelo presidente do sindicato dos feirantes Davi Lima afirma estar amparado pela lei municipal e que a cobrança serve para a manutenção da estrutura física do local Toda quinta-feira a gente passa para a secretaria como pede a lei os inadimplentes resolvem com a secretaria a secretaria que tem poder se caso os feirantes não venham a pagar a taxa semanalmente quem cobra é a secretaria São cobrados 25 reais aos permissionários de bancas de verduras 30 reais a quem vende peixe ou carne e 70 reais aos comerciantes de melancias a cobrança é realizada toda semana na visão do parlamentar a conduta requer fiscalização encaminhar essas denúncias para o Ministério Público e o Ministério Público vai conduzir as investigações e eu acredito que o Ministério Público vai conseguir a solução 11 horas e 32 minutos olha, deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado a Assembleia Legislativa precisa se manifestar aliás, a Assembleia Legislativa não a Câmara Municipal precisa se manifestar para poder entender direitinho essas taxas se está previsto na legislação municipal tem que ser pago por meio de boleto como são pagos todos os impostos municipais como é que a gente paga imposto municipal? dá o dinheiro para alguém? não dá tem que ter toda uma regra para você poder pagar impostos municipais e quando eu falo de taxa municipal eu igualmente estou falando sobre métodos de pagamento que são por via banco taxa é diferente de imposto imposto não tem contraprestação você paga o seu imposto e aquele dinheiro que é arrecadado ele pode ir para qualquer coisa ele entra num bolo só e depois é redistribuído taxa não taxa tem que ter a contraprestação é o que acontece com a taxa de água é o que acontece com a taxa de iluminação pública ok? 11 horas e 32 minutos Gabriela Moreno volta novamente ao vivo lá na delegacia de roubos e furtos de veículos e os delegados estão apresentando os envolvidos na operação pedestal de roubo e desmanche de veículos a gente está trazendo as informações para você ao vivo nesse momento nós temos duas equipes lá na delegacia de roubos e furtos de veículos a Gabriela Moreno ouvimos a voz do Vanderlei Modesto agora Gabriela explica para a gente quem são esses três aí Gabriela Pois é Márcia, agora está sendo apresentado aí o Barbosa o Rogério e a Rosiane envolvidos aí nesse esquema de apreensão de venda de veículos desmanche de veículos a gente mostra nesse momento eles são suspeitos de envolvimento aí de integrarem a essa organização juntamente com o Juninho que está a figura tem uma foto do Juninho ali para que a população reconheça este homem que ele possa ser denunciado a gente está acompanhando essa operação que é a operação pedestal o objetivo dessa operação é realmente desarticular o desmanche ilegal de veículos com restrição jurídica alienados a instituições bancárias roubados ou furtados além da vinda ilícita das peças desses veículos a gente mostrou anteriormente quando a gente entrou logo no início do programa ali alguns veículos que estavam com sinais de desmanche esses veículos foram apreendidos e trazidos para a delegacia especializada de roubos, furtos e defraudações a gente continua acompanhando esse caso aqui a polícia continua investigando então esse Juninho a gente vai manter aqui a imagem a gente vai verificar com a polícia se a gente pode mostrar o rosto desses presos eles estão sendo apresentados neste momento aqui a gente vê que esses materiais foram apreendidos a gente vê ali celulares e muito dinheiro cerca de 80 mil reais em espécie apreendidos durante essa operação você estava acompanhando agora há pouco as imagens dos presos na delegacia e nesse momento você acompanha a imagem das primeiras horas da manhã dessa segunda-feira onde policiais civis da DERFV que é da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos chegaram a locais onde estavam alguns dos veículos que haviam sido desmanchados você está vendo ali que eles estão rompendo portas eu tenho a impressão que deve ser uma oficina mecânica eu vi ali alguma coisa Carlinhos você acompanha aí uma oficina, um local e que às vezes tem uma fachada de um outro negócio mas no fundo você vai identificar como sendo sim um local de venda de veículos nesse momento você está vendo que não é fachada coisa nenhuma você vê alguns objetos, você vê lanternas você vê muitas peças de carros que são vendidas e essas peças têm origem nesses veículos com restrição jurídica e veículos provenientes de roubos e de furtos você vê o trabalho dos investigadores da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos já identificando alguns carros que teriam sido desmanchados por essa organização criminosa é importante a gente trazer para você que tem do outro lado que o Juninho já havia sido preso em outro momento pelo mesmo crime pelo mesmo crime e ele teve uma liberação jurídica a justiça acabou soltando o Juninho que fez um churrasco do lado da delegacia deixa eu só fazer uma correção com relação ao valor do dinheiro a Gabriela Moreno disse agora há pouco que haviam sido apreendidos 80 ela disse 80 mil também ela disse 80 mil houve 80 mil reais um grande número ela disse 80 mil não foi nem 80 mil nem 3 mil reais foram 8 mil reais é isso produção a direção está me corrigindo agora foram 8 mil reais o valor apreendido já dentro dessa organização criminosa junto com os 3 presos que você acompanhou ali com o rosto coberto que agora está com vergonha não está querendo mostrar a cara para a imprensa mas são 3 pessoas envolvidas nessa organização criminosa você vê ali dinheiro, computadores, celulares tem um celular que está tocando não adianta ligar agora não que ninguém vai atender não tem mensagem chegando ali em um dos aparelhos não adianta não que ninguém vai conseguir atender não porque está com a mão algemada não vai poder atender o aparelho não vai poder atender a ligação agora não liga depois, tá bom? liga para o delegado vai lá fazer a visita lá na delegacia nem pode e também não vai poder visitar no sistema prisional porque o sistema prisional está com as visitas suspensas também não vai poder não porque quem comete crime não pode mais ir parentes não pode mais receber ninguém esse é o ônus de quem comete crime não vês bônus nenhum dinheiro fácil não tem dinheiro fácil não tem almoço de graça quem tem dinheiro fácil quem tem almoço de graça vai pagar algum momento aí alguma coisa errada que está fazendo não tem dinheiro fácil são 11 horas e 37 minutos só para trazer para você que está aí do outro lado o Juninho ainda está sendo procurado pela polícia mil reais é a recompensa, tá? cadê o Emerson? o Emerson está na Zona Leste ao vivo vai entrar com a gente agora ao vivo da Zona Leste a gente acabou de acompanhar imagens ao vivo também com a Gabriela Moreno da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos mas agora a gente muda de assunto porque eu não sou mensageira da agonia a gente tem várias equipes de reportagem trazendo informações ao vivo em tempo real para você que é telespectador do programa da comunidade e por falar em ao vivo em tempo real o Emerson Santos também vem ao vivo em tempo real trazer as notícias do Minuto oferta para a gente Emerson Isso mesmo, Márcio, estamos ao vivo nada gravado não paga de doido, nem doida estamos ao vivo diretamente da bola do Jorge Teixeira no coração da Zona Leste de Manaus por quê? por quê? porque hoje tem atacadão tropical isso mesmo olha o tamanho dessa loja onde você vai encontrar telespectador tudo eu falei tudo para a sua festa para a sua mercearia para a sua taberna plástico, papelaria vidros, louças descartáveis utilidades brinquedos aluinho, decoração e muito mais agora olha essa campanha muito bacana que a gigante chegou na Zona Leste e você é claro concorre a três motos nas compras a cada 50 reais você ganha o cupom para você concorrer a essas peleçuras isso mesmo aí você coloca o cupom na UNA e quem sabe não é você que vai ganhar tem uma outra promoção também aqui que o sorteio agora é do dia 17 olha só você comprando a partir de 30 reais você ganha um cupom para você participar desse sorteio que vai acontecer aqui no Tropical atacadão agora tem festa na sua casa tem festa na sua rua olha só utilidades que você vai encontrar aqui ó festa junina isso mesmo sim senhor tudo para a sua festa junina você vai encontrar aqui os acessórios aquilo que você estava pensando em comprar você encontra em um só lugar Tropical atacadão tem festa se tem festa tem Tropical atacadão cuidado com os cantos de sereia por aí viu olha só o tamanho dessa loja uma loja completa onde você vai encontrar de tudo para a sua casa eu falei de tudo para a sua casa em um só lugar esqueça tudo que você já ouviu por aí e viu porque aqui ó Tropical atacadão é para você para toda a sua família e também para o seu comércio Márcia volto já já Obrigada Emerson Santos que está aí rodando a cidade para trazer as notícias para você do Minuto Oferta a gente está com várias equipes ao vivo nesse momento para trazer as informações para você a equipe na rua para dizer para você o que está acontecendo na cidade são 11 horas e 40 minutos ainda nessa edição do nosso programa da comunidade a gente vai trazer uma entrevista exclusiva com o Ila Cissouza a criança que na época teve que passar por um turbilhão de ver o pai sendo caçado do mandato acusado de vários crimes de organização criminosa envolvimento com o tráfico de drogas que era o que ele mais batia no programa Canal Livre e a gente vai acompanhar a conversa hoje desse rapaz esse homem de 25 anos que vai contar como é que está a vida dele hoje o que ele fez para poder superar aquele momento de imensa tristeza que não só teve que acompanhar a dor e o sofrimento de toda a família ao ver o pai sendo acusado de envolvimento em vários crimes como depois teve que enterrar o pai que morreu por problemas do fígado por problemas crônicos do fígado e a gente vai trazer para você com exclusividade essa conversa que eu tive com ele com o Ila Cissouza é ainda nessa edição do nosso programa da comunidade daqui a pouco a gente conversa sobre isso mas agora 11h41 a gente vai conversar sobre o Bazar você gosta de Bazar? eu adoro Bazar porque o Bazar é uma oportunidade de você fazer bons negócios de comprar o que você está precisando por um preço bem camarada eu vou receber aqui nos nossos estúdios a Ana Catarina tudo bom Ana? pode vir aqui ótimo que vai trazer para a gente essa boa notícia que é o King Bazar exatamente como é que vai funcionar? olha ali dá um oi para o pessoal oi pessoal olá gente gente é uma honra estar aqui no SBT no seu programa a honra é nossa por receber você muito obrigada gente o King Bazar é o primeiro Bazar cristão em Manaus que vai acontecer no dia 5, 6 e 7 de julho no auditório Canaã que nunca houve Bazar nesse local nós seremos nós seremos mais de 200 lojas certo? então Márcia nós já estamos aí com 200 lojas já confirmadas ainda tem vaga tem ainda 50 vagas são mais de 250 estandes exatamente dias 5, 6 e 7 qual é o horário Catarina? o horário vai começar de 10 da manhã às 10 da noite serão serão 12 horas de evento certo? ininterruptas 12 horas ininterruptas de evento diretamente nós teremos lá eventos para animais teremos doações para animais teremos desfiles pet desfiles das lojas que teremos lá nós teremos nós estamos estamos também com os nossos patrocinadores que são as óticas Yechua que está conosco adoro as óticas Yechua exatamente beijo me liga as livarias CPAD sushi ponta negra então estão todos lá conosco vai ter alguma por causa desse período de festa junina vai ter alguma coisa de festa junina porque com certeza a Bazar tem praça de alimentação vai ter praça de alimentação lá eu já adoro sushi já me deu uma boa notícia já posso ir lá pra comer um sushi pode nós teremos uma área gourmet gigantesca Márcia você vai adorar vai ter play pras crianças vai vai ter lá nós teremos lá frost brinquedos que vai ter play pras crianças enquanto você faz as suas compras a tua filha o teu filho eu não sei teus sobrinhos vão estar lá brincando com os nossos plays vai ter lá também o setor pet enquanto as pessoas estão comprando porque teremos até 70% de desconto de todas essas lojas e assim Márcia é mais do que um bazar né eu acredito que esteja passando aí tá passando agora exatamente as chamadinhas né os detalhes olha ali os parceiros né a livraria e a gente também tá trabalhando com um segmento que uma parte da renda Márcia que nós os organizadores estamos levantando é para uma parte que se chama mão amiga uma ONG que nós vamos ajudar nós estaremos indo para Moçambique né ajudar pessoas que estão realmente necessitadas então é é uma além de um bazar é mais é o que a gente sempre fala mais do que um bazar é uma missão é uma missão eu vi agora que a gente lendo aqui mais do que um bazar é uma missão a gente tem o nosso pequenininho aqui que é o Gesiel e o Gesiel de vez em quando também vai para esses países que são muito pobres né esteve conhece inclusive a ONG acabou de me dizer ele vai junto com a nega que é a mulher da vida dele que salvou ele o Gesiel era uma pessoa largada a gente encontrou o Gesiel na sarjeta brincadeira eu tô brincando ai pelo amor de Deus ele não tava na sarjeta não eu já tava compadecida não, não mas ele é quase isso a gente olha a gente acha que ele encontrou na sarjeta mesmo mas a nega apareceu na vida dele pra salvá-lo e levou o Gesiel pra poder viajar conheceu essas crianças pelo amor de Deus tô bagunçando sim Gesiel não merece meu respeito Gesiel não merece meu respeito e ela justamente viaja pra esses países que são extremamente pobres a gente às vezes reclama tanto né Catarina a gente reclama do trânsito a gente tá lá no ar condicionado do nosso carro né a gente reclama lá do ônibus mas quando a gente chega em casa tá lá água saindo da torneira exatamente nesses países não tem nem água não tem água nem pra sair da torneira não tem água em poço não tem água em lugar nenhum quer dizer é uma dificuldade imensa imensa né e o que nos deixa mais mais impactados com tudo isso é que cada lojista que tá entrando no King Bazar cada um deles desde os grandes lojistas aos menores eles tão entrando nessa missão junto conosco tão comprando a briga tão comprando a causa tão comprando a briga então os melhores lojistas de Manaus estão dia 5, 6 e 7 no King Bazar obrigada Catarina a gente conta com a tua presença tá ótimo a gente vai dar uma passada lá por favor muito obrigada não se esqueçam 5, 6 e 7 lá no Canaã de 10 da manhã até as 10 da noite exatamente obrigada Catarina um beijo olha o que que foi ah o telespectador acabou de mandar uma denúncia de furto de uma moto furto ou roubo tava armado furto de uma moto cadê a imagem traz a imagem pra mim que a gente desvenda aqui esse mistério 11 horas e 40 minutos você tá comprando aí um vídeo de câmeras de segurança foi do dia 14 de junho olha ali por volta das 3 horas da manhã você vê o momento em que põe pra mim nessa tela aqui que tá longe olha aí ó ele abriu ele abriu o portão e levou a moto da pessoa ela na rua lá em Petrópolis HP Agapito Pereira esse é o nome da rua Agapito Pereira foi as 4 horas da manhã volta o vídeo que eu quero ver o momento em que ele sai levando a moto da pessoa é o furto não foi empregada a violência se bem que ele abriu o portão não sei se o portão já tava aberto ele arrombou o portão isso aí quando ele rompe o obstáculo pode indicar algum tipo de violência que vai tipificar direto essa conduta aí a delegacia de roupos e furto de veículo ele entrou e arrastou a moto acho que é uma bis não é uma bis não é uma moto grande mesmo viu minha gente levou a moto embora abriu a porta lá abriu o portão do proprietário e levou a moto embora foi as 4 horas da manhã do dia 14 de junho de 2019 olha aí ó a gente já tem aqui com o proprietário dessa moto o número da placa já tá lá com restrição de roubo a gente já pede ajuda das autoridades placa placas N-A-O-8-6-10 N-A-O-8-6-10 é a placa dessa moto que foi roubada na madrugada do dia 14 de junho foi 14 que eu vi ali a data gente tá aí ó já tá com restrição de roubo ó 994-40-19-86 é o telefone 994-40 põe a tarja pra mim viu Tarcísio 994-40 diz de novo Meire tá aí o telefone 986 o telefone pra contato pra identificar o paradeiro dessa moto que foi furtada foi levada no dia 14 de junho 15 de junho não me lembro agora a data ali de madrugada tá e o trabalhador usava a moto é uma bis realmente olha ali uma bis de 2003 2004 foi na madrugada do dia 14 de junho a moto foi surrupiada da casa dele tá aí a placa N-A-O-86-10 o telefone tá aí embaixo pra você que identifica sabe onde tá a moto pra poder entregar pro dom é o que tá no TP agora? vamos lá o que tá no TP agora olha só as dificuldades vivenciadas pelas comunidades indígenas urbanas tem sido pauta ali pra poder a gente voltar mais uma vez os nossos olhares pros índios né eles sofrem com falta de infraestrutura sofrem com problemas de não terem acesso à saúde são várias dificuldades que eles enfrentam todos os dias mesmo com tantas políticas de proteção indígena a partir de agora a gente vai mostrar pra você como os indígenas da comunidade sol nascente estão sobrevivendo na capital é uma reportagem especial da Bárbara Mitoso cerca de 300 famílias de 11 etnias diferentes moram na comunidade sol nascente localizada no bairro Cidade Nova zona norte da capital a comunidade enfrenta diversos problemas um deles é a falta de infraestrutura o que dificulta bastante a locomoção dos moradores inclusive dos veículos por exemplo nesta rua em que eu estou subindo carro não passa porque é muito complicado cheio de buraco cheio de mondongo aqui não dá realmente pra passar e quando chove nem mesmo as pessoas conseguem subir essa ladeira por conta do barro o asfalto nos precisamos urgente porque aqui o trator passou dois anos atrás e não tem feito mais a terraplenagem né porque nós não conseguimos moramos aqui várias pessoas idosas crianças as pessoas que tem veículos para deixar os seus filhos nas escolas eles não conseguem trafegar a rua está intrafegável esta senhora de 70 anos faz hemodiálise mas por causa da dificuldade de acesso a ambulância não consegue deixá-la em casa por isso ela tem que caminhar no caso da rua que é cheio de buraco e a rua quando chove aqui fica tudo melado e fica deslizando o pneu do veículo não consegue chegar até aqui a comunidade existe há seis anos mas quem vive aqui precisa usar serviços de energia e água clandestinos porque até o momento nem empresa Águas de Manaus e nem Eletrobras Distribuição Amazonas vieram atender a solicitação dos moradores nós estamos necessitados de energia elétrica que todos os moradores aqui precisam muito porque todos aqui querem água querem luz para poder pagar tudo direitinho com as suas taxas então estamos necessitados disso gente é impressionante como os índios ainda sofrem mesmo depois de tanta agonia que eles já passaram sabe por que existem políticas públicas exclusivas para os índios os índios foram dizimados com a colonização do Brasil eles foram dizimados e eles precisam ser tratados sim de forma diferente porque eles precisam manter as raízes deles a cultura deles precisa manter os costumes deles inalterados nós estamos falando de história minha gente de história a gente não está falando só de um povo de pessoas nós estamos falando de um povo com uma carga cultural que nós não temos que nós não obtemos então a gente precisa protegê-los mais que qualquer coisa em nota a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que uma equipe foi acionada para poder fazer um levantamento das necessidades da área incluindo o estudo topográfico do local a fim de que se receba a infraestrutura necessária e a gente vai esperar o mais rápido possível que eles possam ser atendidos 11h52 Emerson Emerson Santos Lasmar não é agora o Emerson Santos Lasmar não é não infraestrutura caiu o link daqui a pouco a gente vai conversar com o Emerson Santos que está rodando a cidade você já viu quantos lugares o Emerson vai todos os dias para trazer recado para você sabe para que ele faz isso para ti que está aí assistindo o programa da comunidade quebra trabalhador trabalhador Emerson olha aí Emerson não dorme no ponto não viu o Emerson corre essa cidade toda onde é que ele está agora Emerson Santos traz para a gente mais um minuto oferta Eu continuo aqui na Zona Leste de Manaus aqui na bola do Jorge Teixeira nessa loja maravilhosa e completa viu tropical atacadão que também temos flores vamos colocar flores aí na sua vida na sua casa não custa caro olha só a variedade em flores tem as trepadeiras também que você vai encontrar aqui Samambaias olha só esses modelos aqui que você pode ter na sua casa tenho certeza absoluta que é a única loja vou repetir a única loja que você vai encontrar essa grande variedade em flores em um só lugar da Zona Leste viu então corre para cá na esquina bem na esquina no coração mesmo da bola do Jorge Teixeira aqui na Zona Leste de Manaus você encontra olha só como fica bonito fica lindo flores vamos colocar mais vida na sua casa no seu escritório com certeza um festival de flores para alegrar a sua vida e mais nós temos aqui gente a maior variedade em brinquedos da Zona Leste olha a quantidade em brinquedos a variedade em brinquedos que você vai encontrar em um só lugar pense numa loja completa pensou? pois é para a sua mercearia para a sua taberna para o seu segmento comercial para você comprar em bastante quantidade para você revender para você comprar aquilo para a sua casa olha o tamanho dessa loja gente por isso está todo mundo comprando aproveitando economizando são produtos que você encontra para a casa inteira isso mesmo plástico papelaria vidros e louças descartáveis utilidade doméstica brinquedos alumínio decoração e presente artigo de épocas e muito mais aqui no TROFICAL atacadão pense numa loja pensou? então corre para cá você também é a dica viu? é a dica para você aproveitar todas as nossas ofertas e promoções dá uma olhadinha nessa loja é a loja completa onde você encontra de tudo em um só lugar facilidade no pagamento bom atendimento no pagamento aviso tem aquele desconto bem especial então corre para cá você também Márcia volto contigo obrigada Emerson Santos que não tem labirintite a gente acabou de confirmar isso com essa girada que ele deu aqui nem ele nem o câmera dele nenhum dos dois tem labirintite aqui 11 horas e 55 minutos a gente vai para o intervalo mas antes disso eu quero lembrar você que daqui a pouquinho a gente vai trazer a conversa que eu tive com o Willace Souza filho do deputado estadual morto em 2010 em julho de 2010 o Wallace Souza ele que foi ele está morto eu não estou dizendo que ele foi assassinado ele está morto é isso que eu estou dizendo então você vai acompanhar como é que foi todo o desenrolar dessa história e como que o Willace Souza viveu nesse turbilhão de problemas de acusações de ver o pai dele que saiu de deputado estadual para infelizmente ser acusado de vários crimes que tem que supostamente cometeu aqui na cidade então a gente vai trazer todos esses detalhes dessa conversa que eu tive com o Willace daqui a pouco depois do intervalo vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta vamos lá vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri